Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal. Já falei isso três vezes pra vocês aqui hoje, né? Acho que vocês estão cansados um pouquinho de mim. Vamos então reagir a uma música que eu nem tava esperando. Kesha nos trouxe sem avisar. É uma parceria dela com o cantor Sam Felde. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Não conheço. Quem conhecer, saber de várias músicas boas dele aqui, deixa o comentário aqui embaixo pra eu saber. A música chama Stronger, tem 3 minutos e 20. Não sei o que esperar deste clipe, porque um pouco sem expectativas, mas eu gostei da capa do clipe. Então vamos reagir tanto à música quanto ao clipe. Expectativas aí, porque eu gosto bastante da Kesha. Vamos lá. Pelo que eu entendo desse começo de clipe, parece que há uma briga entre a luz e a escuridão sendo protagonizado pela Kesha. Gente, tem uns passarinhos cantando aqui no fundo que vocês devem estar pegando aí no vídeo. Então, acostumem-se. Gente, adorei esses figurinos. Eu não sei qual é o melhor, se é o da luz ou da escuridão, ou do fogo e do gelo. Não sei qual que é a distinção, mas... Meu Deus do céu! Não sei qual que é a distinção. Vai! Elas basicamente, né, as duas Kesha, a Kesha da luz e a Kesha da escuridão, estão brigando entre si, estão lutando entre si. Basicamente, por enquanto, nenhuma está vencendo. Vamos ver o que temos aí para o decorrer do clipe. Mas já gostando da música. Agora temos espadas. Então, vamos ver o que temos aqui. Se inscreva no canal. No final ela deixa uma mensagem, tanto o Sam quanto a própria Kesha, deixa uma mensagem de que o próprio mundo está dentro de você. Então que você busque a sua paz, que você busque a sua paz interna. Eu acho que seria justamente essa questão da luz e da escuridão, a própria briga que nós temos dentro da gente perante todas as coisas, perante as nossas dificuldades, os nossos defeitos, até mesmo com os nossos elogios e com as nossas qualidades. A gente tem sempre uma briga interna da gente perante todas essas coisas, perante o próprio mundo. Você cria o seu mundo, você não depende das outras pessoas, mas que você precisa buscar a sua paz interna, porque só você mesmo que vai conseguir isso. É uma grande mensagem perante ao que a gente já teve de assuntos em relação à própria Kesha, das histórias que nós tivemos nos últimos anos envolvendo a cantora. E mais uma vez ela traz isso que você, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha grandes desafios, você precisa buscar a sua paz interna. Eu adorei a música, foi muito legal, um ritmo muito diferente, porque eu gosto quando a Kesha se aventura em ritmos mais badalados, porque eu acho que a voz dela se encaixa muito bem ali. Eu gostei dos figurinos. É um clipe mais, digamos assim, menos elaborado, porque não tem tantos locais assim, locações, né? Parece que ela tá sempre no mesmo local e tudo, mas essa junção das duas Keshas é muito legal, é muito interessante da gente ver. Adorei a música, adorei o clipe, gostei muito da fotografia do clipe, muito interessante. E aí, o que vocês acharam de Stronger? Deixa seu comentário aqui embaixo, o joinha no vídeo se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal. Também siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. É isso, gente, os Reacts desta sexta-feira. Eu espero por vocês na semana que vem. Até mais!